De uma fábrica na garagem de casa para maior fabricante de brinquedos infantis do mundo. Convido você a conhecer Ruth e Eliott Handler, fundadores da Mattel. Eliott Handler nasceu no dia 9 de abril de 1916 em Chicago. Já Ruth nasceu em 4 de novembro de 1916 em Denver, ambas cidades dos Estados Unidos. Os dois se conheceram ainda na adolescência, se casaram e foram morar no estado da Califórnia. Ruth e Eliott eram designers e engenheiros e em 1945 tiveram a ideia de abrir seu próprio negócio na garagem de casa. No início, tinha um sócio, Harold Matzov, mas ficou por pouco tempo na empresa. O nome Mattel surgiu a partir da junção de Matt e Matzov e L de Eliott. O primeiro sucesso da empresa aconteceu em 1947, com o lançamento de um brinquedo que tocava música, em formato de instrumento musical. Um ano depois, já foi possível se mudar para uma fábrica maior. A veiculação de comerciais na TV, por meio da Mickey Mouse Club, da Walt Disney, fez com que a marca ficasse ainda mais conhecida. A grande ideia que revolucionou a Mattel surgiu com Ruth, em 1959, ao ver sua filha Bárbara brincando com bonecas de papel. Ela decidiu criar bonecas em três dimensões. Assim nasceu a Bárbara, com o nome inspirado no apelido da filha de Ruth. Daí em diante, os sucessos da criançada não pararam de surgir, como a boneca Chetket, boneco Ken, Hot Wheels, Uno, Polly Pocket, Mestres do Universo, bonecos da Toy Story e tantos outros. Na década de 60, a Mattel torna-se uma empresa de capital aberto. Na década de 90, compra a Fisher-Price e muda sua sede para a El Segundo, na Califórnia. Ruth faleceu em 27 de abril de 2002, com 80 anos. E seu marido, Elot, faleceu em 21 de julho de 2011, aos 95 anos. Brinquedos, como a Barbie e os carrinhos da Hot Wheels, são exemplos de produtos que não saem da moda e atravessam gerações. Inclusive, esses brinquedos ganharam até série na TV. Atualmente, os produtos da Mattel estão presentes em mais de 150 países. Há muito tempo, a marca também faz parte do catálogo de brinquedos da Havan e faz sucesso com as crianças. Ruth e Elot nos deixam um lindo ensinamento. O negócio pode nascer pequeno, mas devemos sempre sonhar grande. Você que quer começar a sua empresa, siga o exemplo deles. Sonhe, acredite e realize. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima!